Andrei e Elidio de pé pra jogar o dueto Improvável. No dueto eles vão improvisar agora, só que cada um deles só vai poder dizer uma palavra por vez. Um diz uma palavra, é a vez do outro dizer uma palavra. Mesmo se fizer um personagem na cena, não me interessa. Só pode dizer uma palavra, o outro tem que ajudar e dizer a próxima palavra. É assim que a gente joga o dueto Improvável. Vou pedir pra pessoas da plateia se lembrarem de trechos de músicas que vocês gostam. Um trechinho de música, aí eu vou pedir pra alguém me sugerir algum trecho, me falar o trecho de alguma música. Quem lembrou um trecho de música que gosta, levanta a mão com o trecho de música. Lá atrás temos alguma sugestão, vamos ver o mais lá de trás, sua sugestão, um trechinho. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim, um sonho pra mim. É o tema do Dueto Improvável, uma palavra por vez, e começa agora. Ricardo era um garoto que tinha uma paixão por ela, Susaninha, a menina mais bonita da escola. Ela vestia uma calça escura todos os dias da escola. Ele adorava vê-la na calça escura. Susaninha! Você tá usando a calça que eu adoro! Ricardo, querido, eu não sei mais que coisa que eu faço pra você sair da minha vida! Suzaninha! Fica... mais... um... pouquinho... Aqui... Vai! Eu... Não... Quero... Ficar... aqui... Perto... De... Você... Morta! Susaninha! Tchau! 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 Sou Susana! Sou... Lestiana! Em uma terra onde todas as pessoas se chamavam... Susana! Eu era susaninha! A Susana, vocês não sabem o tamanho que era mulher!